Trinta anos sem te ver. Vocês tiveram o final feliz. Eu sinto muito por sua mãe, né? Então você conheceu minha mãe. Conheci. Eu e o João. Somos amigos das antigas, né? Eu não quero esconder mais nada. Eu tenho a Terra com um... Eu tenho a Terra com uma mesma forma, que ela é feita sua mãe. Eu tenho a Terra com uma nova moeda. Eu tenho a Terra com uma nova MOIA. Nós temos uma nova moeda.